A me libertar, seja com quem for, a melhor que eu vou ficar, nunca no mesmo lugar, seja sozinha a dois, o resto eu vou judei dois, mas só em pensar que nunca só passe, tudo que eu pedisse só você que me desce, aí pensando Deus se esse quarto falasse, mas que pena já era, já era, já era, não deixe mais aquela, ela é tão bela e sujela, e nem dá, porque se eu ouço a glória através de alô, se passou pelo problema, nunca alguém me falou, então já que me deixou por aqui, aprendi a viver um tempo sozinho, mas o que eu posso fazer via, se eu gosto da bohemia, essa noite pra mim é dia, mas posso,